Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui em Balmeário Camboriú, vamos passear comigo? Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021, aqui que é, não, foi uma e meia, duas horas da tarde, né? Aqui nas duas e meia da tarde, estamos aqui na Avenida Atlântica, sentido norte, é só o sentido dela, né? E um domingo nublado, ele dá uma chuvinha, para, tá friozinho também, fresquinho, vamos dizer assim. Tá aqui uma temperatura de campo, né? O dia tá assim, fim de semana, o feriadão nosso aqui, então ficou assim, né? Mas assim mesmo, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha nesse Balmeário Camboriú. Independente do tempo, ela tem esse fluxo de pessoas aí. No momento agora, tá com 20 graus, 20 graus a temperatura, né? 20 graus. E o alargamento da areia vai bombando aí, gente, ó, tá indo para a parte norte ali, ó. Aqueles tubos ali, ó, onde que a areia passa, e vai levando, vai levando a areia aí. Até novembro vai estar tudo cheio de areia aí, até a ponta norte. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Aluga para a temporada aqui, ó. 4, 7, 9, 9, 9, 7, 7, 14, 76, ó. Lá em cima, ó. 4, 7, 9, 9, 9, 9, 0, 2, 6, 7, 9, 2. Dá uma ligadinha lá para ver quantos cobram aí, uma diarinha. Aqui tem esses triciclos, né? Vamos lá. O que é que tu aluga um triciclo? 35 a hora? 35 a hora. 35 a hora para quantas pessoas? Para dois adultos e até duas crianças na frente. E as bicicletinhas aqui, ó? As bicicletinhas aqui, ó. As bicicletinhas são 15 a hora. 15 a hora. E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Depende do modelinho. Eu tenho a partir de 30, esse aqui 30 reais de 40 minutos a uma hora. E esse aqui 40 a uma hora. E esse aqui 60. Tá bom, então. É só vir aqui, né? Pegar aqui e pegar... Ah, tem que trazer o documentário para fazer um cadastro aqui, tá? O telefone deles aqui, não tem telefone, telefone... Não tá ali. Não tá. Ó, entra lá naquele site lá, ó. Chovendo, pessoal. Tá chovendo. Aqui na 3200. Onde tem esse ciclo aí, ó. Para alugar aí. Aqui tem a saída da loja Havan. Sai aqui para a Avenida Atlântica. Entra lá na Avenida Brasil. Ó o tadinho restaurante aí, gente, ó. Quem vai comprar? Hotel, 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 hotel ali, hotel, olha o telefone deles ali, 4733672293 Tudo aqui pertinho na praia, 250 metros, você está na praia, anota na agenda aí Olha como chove lá na ponta ao norte, olha, é bom não se esconder Hoje é assim, chove não molha, né? Aqui, olha, estacionamento para deficiente físico E o cara está com o cartão mesmo ali, tá? A gente viu ali no painel do carro Olha o helicóptero ali, olha Rua 3000 Rua 3000 Vitor Hugo Aqui tem outro, olha, hotel, tem outro hotel aqui, olha Aqui também eles alugam triciclo, olha Assovveteria aí, olha A suvet ali ا get upset COшь? Tem outroPorhema Vamos lá Vamos lá Avenida Atlântica Palmeira e Camboriú Capital catarinense do turismo A 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 Aqui chuva nada, Natalão Na Pontal Norte, tudo Chuva Chuva forte lá Pronto, deu o que deu, né, Natal? Se esconder aí, Natal Rua 2800 Rua 2800 Só vai Os caras estão no telhadinho Rua 2800 Rua 2800 Rua 2800 Rua 2800 Rua 2800 2600 Rua 2800 Rua 2800 Rua 2800 Chuva, né? Faz parte, né? A rua 2500 Olha isso, ó Olha, 2500, ó Nossa querida bandeira do Brasil Viu? Vamos lá Olha como que tá lá agora dentro do Brasil Viu? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda está as cabras lá Sozinha lá CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A pessoa que chega no banho pedindo o coração. Olha só, a imagem de chuva aqui, ó. Olha o tipo, é o Biel. Como é que é, querido? Chuva, né? Já foi no shopping? Não. Tem os dinossauros, mostra lá pro pessoal. Ah, tá. Tem gigantes lá. Tudo bom? Valeu, querido. Valeu, valeu. Valeu, um abraço. Tchau. Ó, o largamento já tá nessa região aqui, ó. Já tá ali na praça do Tamandaré, ó. Tchau. 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 Meixeiras subterrâneas Alto nível Com buracão lá embaixo Achei de coisa 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 E o alargamento tá aqui ó, até a praça, tá vendo? Tá pra frente e só depois Daqui a pouquinho tá lá, na parte norte E o alargamento tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Tá aqui ó, tá aqui ó Tá aqui ó, tá aqui ó Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Não tô nem aí com a chuva, tá vendo? Tá aqui ó, fico numa boa Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Na avenida Alvim Baia Vou passar por dentro do portal aqui ó, tá? Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá ma!. Avenida da Lagoa Essa aqui, olha A CIDADE NO BRASIL Aqui nós estamos na Avenida Brasil Ok, então Eu vou encerrar aqui porque começou a chover E não convém porque daí mole o celular Ali tem Hotel Plaza Camboriú Olha o que tem aqui Beleza? Olha o que tem aqui Tá bom, tá bom Tem que ver tudo Vai embora Boa carreira É de leste Agora estamos aqui Na Avenida Brasil, tá pessoal? Ok? Eu estou hesitando em filmar Porque está chovendo Mas vamos continuar Aqui é a rua 1200 Olha que legal aqui Esse contraste aí Dessas sobrinhas Vai lá na praia, tá gente? Sai daqui e está lá na praia Vai na Avenida Atlântica que sai Bonito, né? Tchau 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 Rua 3000 Rua 3100 Só vendo E ali está o mar Olha o mar ali Avenida Atlântica e o mar ali Estamos aqui na frente da van Olha o bar que se escurem Olha o bar que se escurem Olha o bar que se escurem Estão indo aqui na Avenida Brasil A sentido do sul Tá pessoal Sul ali para os bondinhos Baraçu Aí depois lá você entra para a Atlântica A Atlântica faz o retorno Na parte norte E o sul É o Brasil Aqui é a rua 3300 Ela vem lá da BR É lógico que vai dar Lá embaixo no mar Essa região aqui é onde fica o São Miguel O passeio São Miguel Essa região aí Aí em frente É muito bom 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 Que difícil Vitra Vitra Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora estamos na paralela da BR Leste Ali na frente nós vamos pegar a Avenida do Estado E a Avenida do Estado só tem o sentido que desce Aqui nós estamos na Avenida do Estado Vamos seguir então A Avenida do Estado A Avenida do Estado Aqui a Praça das Bandeiras Assim que nós devíamos viver em todos os países Tudo unido assim Todo mundo abraçando o outro Assim que seria legal Então vamos seguir em frente aqui Eu vou manter essa direita Ali na frente é o Shopping Balmiária Agora eu vou achar um lugarzinho para estacionar o carro e vou te mostrar uma coisa bonita ali do Shopping Vou manter aqui porque eu quero ir para a 4ª Avenida Se eu seguir em frente é a Avenida do Estado A direita ali vai para Flores Avenida das Flores Aqui estou no elevado da 4ª Avenida E vamos dar uma olhou E vamos dar uma olhadinha lá E vamos dar uma olhadinha lá no Shopping Vamos lá Vamos lá Deu uma paradinha de chover Mas está chovendo Fica pingando Aqui a loja Havan Essa região aqui ficou espetacular Essa região aqui A reforma que fizeram E ainda está faltando coisa aqui Para terminar No elevado da 4ª avenida A reforma que fizeram A reforma que fizeram A reforma que fizeram A reforma que fizeram Estamos aqui no estacionamento Do shopping Shopping Balmeário Shopping é muito bonito Muito bonito mesmo Unissuma faculdade Aquela parte azul A novidade nesse shopping É que esses dinossauros O que fizeram aí Esse movimento Esse movimento Esqueci de trazer o barco Tem uns lá mais lá dentro também O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim que se desvisteu, se desvisteu, não é? É assim que se desvisteu, se desvisteu, não é? É assim que se desvisteu. 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 É assim que se desvisteu.